Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hernani, bem-vindos ao canal OLDGAMERS! E aí meus amigos, chegou quarta-feira, o dia de quarta neba, quinto dia útil do mês, os cartões viraram, os cartões estão em pânico agora que vocês estão vendo esse vídeo e hoje, hoje meu amigo, tu vai gastar. Hoje tu vai gastar, conto ligado, porque tem muito jogo bom no preço da hora, você quer ver? Vem comigo. Mas é claro, é óbvio, é lógico, você não vai pular essa parte do vídeo, porque eu tenho que agradecer os membros do canal, meus amigos, sim, porque são as pessoas que fazem isso aqui acontecer, são as pessoas que ajudam a colocar o leitinho das crianças na mesa. E nós temos um novo membro, e o cara já chegou com o pé na porta aqui, filho, é o Bruno Faria, ele já entrou com o Mold Gamer, já pegou ali a classificação máxima ali, aliás, eu baixei o valor dela, tá galera? Tava acho que quase 25 conto, eu baixei pra 15. Brunão, obrigado, meu irmão, que Deus deu tudo em dobro pra você, obrigado, já entrou arregaçando, já ganhou o selinho ali de Old Gamer no nome dele no final do vídeo. Além dele, temos, claro, nossos outros membros, que é o John Fernandes, o Jefferson Heimberg, que tá sempre aí, meu amigo, o Maurício Carvalho, mal, mal. O Deiler Carlos Andrade, que tá sempre com a gente, o Adriano Lucros Online, que nunca se manifesta, o Matheus Rodrigues, a Franzinha, a Franzinha tá sempre falando com a gente, aí o Silvão Macedo também tá sempre falando, o Pátria Gamer, que deu uma desaparecida, o grande Paulo Belar, o Cleaner Silva também sempre tá direto, sempre tá direto, foi ótimo. O El Sicário também sempre participa, o grande Aloysio Laurindo e o Dark Tripa Seca, esse é o nosso amigo que ele fica no modo Stealth aqui na família dos membros. Ele tá sempre no modo Stealth, ele tá sempre observando tudo, mas sempre aí no canto dele. Galera, então é isso aí, só antes da gente começar aqui, uma dica pra quem tá chegando agora, tem muita gente chegando nova no canal, pra você, jovem padrão, que tá chegando agora, que tá completamente perdido, o que que você faz? Entra aqui na raiz do canal, ó, você vem aqui na playlist, meus amigos, meus amigos, clica aqui, ó, tudo sobre a Neba, tire suas dúvidas, aqui, tudo que você tiver de dúvida, se dá ban, se não dá ban, aliás, alguém tem dúvida se dá ban ainda na Neba? Pelo amor de Deus, né gente, acho que já ficou meio claro que não, mas enfim, todas as dúvidas que você tiver tá aqui e todas as promoções anteriores estão aqui também, tá pessoal? E só lembrando, sim, meus amigos, como chega muita gente nova no canal, se você não gosta de memes, se você não gosta de ficar repetindo memes, faz um favor pra você mesmo e pra mim, meu amigo, em vez de você ficar colocando comentário aqui, mexendo as patucadas aqui, faz o seguinte, vai pra outro canal que você goste mais, tal, eu vou continuar colocando memes aqui, mesmo se achando chato, porque 99% das pessoas como eu morrem de rir com esses memes, gostam, esse é um diferencial do canal e vai continuar. Pro bem de todos aqui, os memes continuarão. Agora sim, meus amigos, vamos lá. Começando aqui, meus amigos, com um mês de Game Pass, só que eu peguei errado. Agora sim, agora está certo, é um mês de Game Pass agora do Canadá, tá meus amigos? O outro dos Estados Unidos, ele tava como trial, trial, trial. Então por isso que eu não coloquei, agora tá falando aqui que voltou, enfim, dos Estados Unidos. Mas esse aqui é do Canadá, se você não quiser ter nos Estados Unidos também, é só você fazer a ativação lá, tá meus amigos? É um mês de Game Pass não acumulativo, então não adianta você comprar 10 de uma vez e tentar resgatar, você não vai conseguir. Você tem que colocar um de cada vez, terminou o mês, você começa de novo, tá? Eu fiz isso hoje no meu, venho fazendo isso já há 3 meses, mais ou menos. Tá normal, funcionando perfeito até agora, então siga o meu conselho. Pega esse aqui, você vai acabar gastando um pouco mais de, o que, 120 reais por ano? Pra ter um ano de Game Pass Ultimate? É muito melhor que você pagar os quase 450, né, da Xbox Live. Enfim, meus amigos, vamos começar com os jogos aqui, Destroy All Humans, galera. 3 reais e 38 centavos, mano. Só que não é nem, cara, metade de um pão de queijo na padaria do Velberã, sim. Por que que eu mandei voltar? Eu cliquei sem querer no mouse. Aí, tá vendo, meus amigos? 3 reais e 38, ó. Tá mais barato que o pãozinho de queijo na padaria do Velberã. Eu comecei a divulgar tanto essa padaria dele que ficou caro, vai ter os pãos de queijo lá, aumentou, galera. Próximo jogo, galera, e se você gostou de Destroy All Humans 1, você vai querer o 2, o Reprobed. 12 reais e 89 centavos, um pequeno detalhe, tá, galera? Isso só roda no Xbox Series X e S, tá, meus amigos? Algumas pessoas olham aqui embaixo e se assustam que tá só Xbox Series X. Meus amigos, qualquer jogo do Series X roda no Series S. Qualquer jogo, pode ficar tranquilo, tá? Só que não roda no One, só vai rodar no One quando estiver aqui. Funciona Xbox One, vírgula, Xbox Series X e S, tá? E todos os jogos do Xbox One são retocompatíveis com o Xbox Series. Próximo jogo, meus amigos! We don't need a lana hero. We don't need a find a way home. Vai, vai. Na boa, faz tempo que eu não fazia esse meme, tá, galera? Mas tá, então vamos colocar essa versão aqui. Não é a da Tina Turner, que eu sou apaixonado, mas é muito boa. Ou, escuta só. Ah, tá vendo? North and Kings, meus amigos, sim. E se prepara que hoje esse vídeo de promoção tá extremamente voltado com metal, véi. Você não gosta de metal, fio? Até abaixa o volume, hein. Próximo jogo, meus amigos, Watch Dogs Complete Edition, 5 reais e 16 centavos, meus amigos. Isso aqui é o preço de uma tubaína, cara. Nossa, agora foi longe. Cara, tubaína é vida, meu amigo. Você nunca toma tubaína? Tome uma tubaína que sua vida será muito melhor, cara. 5 reais e 16 centavos. Um jogaço com essas fotos extremamente mentirosas. Nem no PC com uma 40, 90 roda com isso aqui, porque não existe gráfico assim com essa textura. Próximo jogo, meus amigos, o Mudrunner, American Wide Editions. Eu já joguei esse jogo, não, eu não joguei. Eu joguei a versão nova lá, que tá muito legal, mas esse aqui parece ser bem legal também. Só que você tem que ter uma paciência enorme, né, pra ficar passando esses atoleiros aqui, esses barro louco aqui, filho. Mas parece ser um jogo bem legal e, cara, 9 reais e 30, meu amigo. Só vai, menos que uma coquinha de 2 litros na padaria do... Meu beirão, é claro. Próximo jogo, meus amigos, Terra-média, Sombras da Guerra, versão definitiva, 12 reais e 89 centavos. Um jogaço. Incrivelmente, ele não roda 64 no Xbox Series S, pelo menos, não sei no Series X. Eu rodei no PC, cara, 64 só dá uma diferença absurda nesse jogo. Próximo jogo, meus amigos, você quase ganhou o título de delicinha dessa semana, é o Wife Quest. Esse é um jogo brasileiro, é simplesmente sensacional. Vou ser essa menininha aqui, você tem que resgatar seu namorado. Cara, é um jogo de plataforma, mas ele é tão delicinha, cara. Quase levou o título. Ele só não levou porque a gente tem um outro jogo aqui que é muito delicinha também, cara. Esse aqui é muito bom, ele lembra muito um Underboy. Matando os menininhas, muito legal. Já pensa besteira, né, bando de... vou falar, viu? GTA V Premium Edition, versão do Xbox One, tá, galera? 13 reais e 86 centavos. Fazia tempo que eu não trazia, mas hoje um inscrito do canal até me perguntou, Ô Hernandes, você tem um link aí, tá em promoção e tal, do Xbox One. Galera, vocês me desculpem, vocês que têm o Xbox One, às vezes eu acabo esquecendo. Eu fico na cabeça dessa loucura que eu acho que todo mundo já tá no Series, e eu tô vendo que tem muito público aqui do canal. Eu vou até fazer uma enquete sobre isso na aba Comunidade. Pra mim ter uma base de quantas pessoas que frequentam o canal tem o Xbox One ou até anterior, tá, galera? Porque eu não tenho essa ideia, tá ligado? Tipo, pra mim todo mundo já tava no Series, eu tava um pouco fora da realidade. Sendo que muitos aqui, inscritos aqui, eu imagino que tem o Xbox One. Então eu vou dar essa atenção maior, tá, galera? Vocês me desculpam mesmo. R$3,86 não é aquela versão ultra motherfucking lá que tem aqui, ó. Cadê? Tem a Great Shark aqui, ó. Tem essa aqui também, tá, galera? Eu vou até deixar o link das duas, com o preço certo. Essa outra versão aqui, galera, só faz diferença pra quem joga online lá, que vem com uma caralhada de dinheiro pra você jogar online, tá? Mas não é a versão do Xbox Series X e S. Ela não vem com as melhorias, tá, galera? Pra 60 quadros, visão em primeira pessoa. Se eu não me engano, acho que é no Series S, é 1440p também. E eu acho que no Series X é 4K. Acho. Não tenho certeza. Mas, enfim, aquela edição tá 70 pau, tá, galera? Essa aqui é bem mais barata, mas você vai jogar 30 quadros. Próximo jogo, meus amigos! Dead Cells Medley of Pain Bundle. Esse aqui vem o Dead Cells, que é um puta de um roguelike da hora. Sim, eu virei um fanzaço de roguelike agora. Agora vocês me aguentem. E ele vem com várias e várias e várias expansões, inclusive a do Castlevania, galera. Olha que jogaço, meus amigos. O que você tá repetindo aqui? Os combates muito loucos, velho. Jogo da hora, galera. Pra quem gosta de roguelike, é claro, é óbvio, é lógico, como diria Gotikose. Eu falo sempre do Gotikose, não sei se todo mundo me conhece. É do canal Detonando Geek, tá ligado, galera? Ele mora aqui perto de casa, literalmente ele mora aqui perto de casa. Pra vocês terem uma ideia, eu conheci ele totalmente ao acaso. Eu tava fazendo Uber na época. E ele entrou no meu carro, aí, tipo, eu não costumo olhar pra casa. Do passageiro, né? Quando eu li no retrovisão, eu vi aquele careca, gordo, barbudo. Eu tomei um susto, eu virei assustado. Assim, eu quase matei o cara do coração. Eu achei que eu ia matar ele, tá ligado? E eu falei, caralho, isso é o Gotikose, mano. Aí eu levei ele e assatiei até o estúdio deles, que é aqui no centro da cidade. Não vou revelar mais dados, porque senão ele vai ficar chateado comigo. Não era nem pra mim falar que eu conheci ele. Enfim, galera, vamos continuar aqui. Eu já até pulei o jogo. Tear Down Ultimate Edition, galera. Esse aqui eu tô pra fazer vídeo no canal. É um jogo aqui pra você relaxar total, galera. Aí tem um gráfico meio Minecraft, você tem que sair explodindo, todo, destruindo. Tudo é muito legal esse jogo, galera. Vamos ver se até semana que vem eu faço vídeo desse jogo aqui. Próximo jogo, galera. Esse é o Cuto da Lombidinha. É assim, R$18,32. Lembrando que esse aqui, meus amigos, é a versão peladinha. É, meus amigos, agora vocês vão ver a musa do canal, todo vídeo. Agora vai ter ela. Vocês gostaram, vocês adotaram. Então teremos ela. Infelizmente, um hater ou outro que não sei se não gosta dela ou não gosta de mulher. Não sei, não sei. Mas tem gente que fica incomodadinho. Paciência, porque ela vai continuar. Ela chegou pra ficar assim como o Delicinha também. O Delicinha incomodou com as pessoas no começo e hoje ele é amado por todo mundo. Então a musa do canal vai continuar. Próximo jogo, meus amigos, é o E aí, como é que é? E daí, como é que é? Vamos na bomba! R$16,55, galera. Meu, esse aqui pra mim é um dos meus shmups favoritos. É muito bom. Tem a versão dele também pro Xbox Series X e S, sendo que essa aqui do One Roda, normalmente, Series X e S. A única diferença é que ele tem 4K, tá, galera? E dá pra você fazer mais 1000G, né? Você faz 1000G nessa aqui e 1000G na nova. Vale a pena o jogo? Vale demais a pena. Ainda mais por R$16,55. Se você gosta de shmup, cara, pega que você vai amar. Cara, você só precisa ter paciência pra fazer 1000G, que você vai ficar voltando o telho e farmando o ponto pra deixar a nave no máximo. Se você deixar a nave no máximo, você fecha brincando. Olha quem voltou, meus amigos, no jogo do pau! Sim! E você? Conta pra mim. Aqui, aqui. Só no ASMR aqui. Você já colecionou uns pauzinhos, já? Você já jogou o pau? Já foi conquistado? Hã? Ah! Tô sabendo! Você ainda não se rendeu ao pau-word, meu amigo? Minha amiga, só vai. R$18,97. Se rendeu ao pau-word. Eu tô ligado que você já caçou Pokémon com o celular, você já apagou esse mico, então joga o pau-word. Vai lá quando você achar. Vamos seguir aqui, meus amigos. Batman Arkham Collection. R$19,23. Isso aqui não precisa de muitas explicações, né? Porque jogaços do Batman é muito melhor que essa porcaria nova da Ligada da Escola do Suicida. E esse aqui é o nosso jogo, meus amigos. Um jogo delicinha! Oh, minha delicinha, volta pra vida minha. Aquela mexidinha é só você que tinha. Aquela mexidinha é só você que tinha. Galera, por que eu estou trazendo esse aqui e eu indico ele como um jogo delicinha? Porque é simplesmente sensacional esse jogo. Você é da época daqueles RPGs tipo Phantasy Star 1, com aquela câmera por trás do personagem? Mano, pega esse jogo que você vai amar. Esse jogo aqui é brasileiro. Obviamente ele está em português. A primeira versão, tá? O Knights of Paper 2 já não é mais do Estúdio Paradox. Eles venderam a franquia pra uma outra coisa que cagou tudo o jogo, né? Tanto que eles cancelaram o 3. Cara, esse jogo é sensacional. Como vocês estão vendo aqui o gameplay, você está com seus amigos jogando RPG de mesa, só que de repente as coisas começam a acontecer literalmente no cenário do jogo. Cara, é muito, muito bom. As piadas são sensacionais. Os personagens são incríveis. As conversas, cara, tem muita referência da hora. Cara, só pega e depois me agradece que vocês vão amar esse jogo aqui. Só pra vocês terem uma ideia, cara, eu tinha no celular quando foi lançado, eu comprei. Comprei ele no PC, aí saiu pros consoles, eu comprei pros consoles também. Essa aqui é a versão completaça, tá? Só pega, galera, R$19,29 e depois vocês me agradeçam, porque é muito bom. Próximo jogo, meus amigos, Tom Clancy Ghost Recon Wildlands Ultimate Edition, R$19,88, um jogaço, cara. Seja pra jogar sozinho, seja pra jogar no co-op, e detalhe, meus amigos, esse aqui está com cashback, sim! R$54,00 de euro, deve ser equivalente a uns R$300,00. Caralho, cuzão! Tô brincando. Deve dar uns R$2,00, R$2,50 ali por aí. Mano, é R$19,88, o que vier de cashback tá bom, né? Só que acho que ele vai direto pra sua carteira, tá, galera? Pra você poder usar... Pra você poder usar nas compras de outros jogos, lá. Aí você põe pagar em dinheiro, né? Que você for pagar, em Pix, como você for pagar Paypal, que você quiser, e com um pouquinho que você tiver na carteira. É facinho de fazer isso, tá, galera? Próximo jogo, meus amigos, é esse Combat 7 Sky's Unknown, o Top Gun Maverick. Esse aqui eu não lembro a música, né? Na, 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 na. Fica com essa versão aqui, que é muito melhor que a minha cantando. Mano, esse cara é muito foda. Ele faz umas covers muito boas, mano. Isso é louco. Próximo jogo, meus amigos, Ride 4 Special Edition, R$21,81. E se temos Ride no canal, o que que tem? Imagens em game, sim! Tem que ter imagens em game, vocês estão ligados, né? Próximo jogo, meus amigos, essa aqui foi dica do meu amigo Pynube. Vocês já conhecem o canal Pynube? Visita lá. Mano, você gosta de Vampire Survivors? Esse aqui é um Vampire Survivors em 3D. O Pynube falou desse jogo pra mim, galera. Eu assisti 20 segundos do trailer e eu comprei o jogo, cara. Que eu não resisti. Meu, é bom demais. Você é fã de Vampire Survivors? Você vai amar esse jogo. É muito legal, galera. É muito, muito da hora. Achei muito bom, recomendo demais. Ó, já deu 20 segundos de vídeo. Eu acho que eu já conviciou você a comprar. 23 a 69 centavos um jogaço. Obrigado pela dica, Pynube. Também tem uma versão de 5 mil reais e 500. Se você quiser comprar, eu vou ganhar uma boa comissão. Tô zoando, pelo amor de Deus. Não faço uma estupidez dessa. Marvel Guardiões da Galáxia, meus amigos. 26 reais e 11 centavos. Acho que é o melhor preço, né? Nesse jogo. Próximo jogo, meus amigos. Esse jogo aqui foi extremamente xingado. E hoje as pessoas estão amando ele. Porque estão cortejando ele. Porque ele é muito melhor que o Squadron Suicida. É o Gotham Knights. 28 reais e 64 centavos. Infinitamente melhor que aquela porcaria que lançaram agora. Cara, só dá uma chance. Joga no Game Pass e você gostar, compra ele. Porque é muito bom. Próximo jogo, meus amigos. Esse aqui também foi uma dica de inscrito aqui. Essa dica veio do Alisson, meus amigos. O Alisson. Apesar dele ter errado o meu nome, né? Que já valeria um ban só por isso. Tô zoando. Teria que ser com H, mas tudo bom. O Alisson que recomendou esse jogo, meus amigos. Eu tava olhando e ele é tipo um roguelite, cara. Bem legalzinho, ó. Com uma pegada meio anime, assim. Eu achei bem interessante. Eu até vi que alguém tinha comprado aqui. Imagino que tenha sido ele, né? Veio na minha lista ali que alguém comprou. Cara, achei muito legal. Já favoritei ele aqui. Então fica a dica aí do Alisson, galera. Achei bem legalzinho o jogo mesmo. E se vocês tiverem dicas também, por favor. Me mandem as suas dicas, meus amigos. Elas são muito bem-vindas. R$29,17. Próximo jogo, meus amigos. Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. R$36,48. Temos imagem em game? É óbvio que temos imagem em game. E vamos de Dog Souls, sim. Próximo jogo, meus amigos. Esse aqui é o que vocês cansaram de esperar de entrar no Game Pass, né? Provavelmente vai demorar a vida pra entrar. Então, em vez de ficar esperando, é só comprar Toninho Falcão Pro Skater 1 mais 2 Krojan Bundle. Deluxe. R$41,21. Esse aqui vem as duas versões. Tanto do Xbox One quanto a do Xbox Series. Você pode fazer 1000G nas duas, se você tiver paciência, galera. É claro, é óbvio, é lógico. Se você só quiser jogar, já começa pela versão do Xbox Series, se você tiver ele. Que tá muito melhor nos gráficos, no FPS, etc. Próximo jogo, meus amigos. Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition. R$39,87. E temos um cashback de R$1,89. Eu não consigo selecionar pra saber quanto que dá isso. Enfim, deve dar uns R$5,60, mais ou menos. Tá, galera? De cashback já dá uma ajudinha também, né? Próximo jogo, meus amigos. Assassino Kleber, a coleção Legendary. Esse aqui vem, eu preciso colar porque eu não lembro os nomes. O Black Flag, que é o Assassin's Creed 4. O Rogue Remastered. O Assassin's Creed Units. O Assassin's Creed Syndicate. O Origins. E o Odyssey. Lembrando que todos vêm na versão. Peladinha! Peladinha! Sim, meus amigos. Pra quem tem dúvida, os dois vídeos são a mesma musa do canal, tá? Em breve está chegando o terceiro pra versão completinha, porque vocês pediram muito. Já estão negociando com ela. Ela me forneceu um terceiro aqui. Próximo jogo, meus amigos. Metal Helsinger. Complete Edition, meus amigos. Ó. Ah, metal, caralho. R$44,00, meus amigos. Esse jogo aqui é sensacional, filho. Só que ele é rítmico, tá? Tem muita gente que pensa que ele é um dunzão, que você sai esmagando o gatilho lá pra atirar. Não. Você tem que atirar no ritmo da música, cara. Esse aqui é pra quem gosta de metal pesado mesmo, porque senão vai odiar esse jogo. Próximo jogo, meus amigos. Ih, rapaz. Ô, produção. Mete aquela música triste. A tela preta e branca também. O cara ali. Eu sempre ponho esse coitado desse cara, nem sei quem é ele aí. Mas eu descolei esse vídeo aí, porque aí já era. Malandro. Esse jogo tem história, enfim. Quando eu tinha o Play 2, namorava a Morena. Não posso citar o nome. Talvez ela até seja inscrita no canal ainda. Por um tempo ela foi. Aí ela chegava do trampo, com aquela carinha de pidona, aquela franjinha. Bota a catamalha pra mim jogar. Aí eu ficava fazendo carinho no cabelo dela. Ô, rapaz. Eu quero que se dane. Vamos chegar aqui agora. Chega dessa porcaria. Vambora. Stream, meus amigos. O jogo do gatinho. R$ 47,28. É o do gatinho nigeriano aqui, tá? Caso você for comprar o jogo do gatinho nigeriano, então você vai precisar de o VPN Turbo Master no Android, tá? É o único que eu vi que funciona lá, tá, galera? Pra fazer a ativação do jogo. Se você tiver um iPhone, meu amigo, sinto muito. Não posso te ajudar. Eu não sei porque um celular de quase R$ 10 mil não tem na loja deles um VPN da Nigéria. Aí você tem que achar alguém aí, um primo pobre seu que tem um Android, pra te ajudar. Próximo jogo, meus amigos. Evil West. Meus amigos, tem vídeo no canal, um jogaço na pegada de Gears of War. Você gostou de Gears? Só vai nesse aqui, Old Riders. Vai nesse aqui que você vai adorar. Um jogaço tem co-op, tá, galera? Apesar que o co-op é meio estúpido, né? Que é os dois com o mesmo personagem. Isso é muito preguiçoso, velho. Próximo jogo, meus amigos. King of Fighters XV Deluxe Edition, R$ 54,32. Ele está em promoção na live por R$ 110, se eu não me engano. Essa versão aqui é essa versão completaça, tá? Se você quiser a versão peladinha... Bota aí, produção, ela de novo? Não. Tá, beleza. Se você quiser a versão peladinha, R$ 37,40. É isso mesmo, produção. Não fica ponta da hora, não, porque senão vai gastar o meme e aí fica chato. Próximo jogo, meus amigos. Terminator Resistance. Conhecido como Exterminador do Futuro Resistance. A versão Complete Edition para a Xbox Series X e S, tá, galera? R$ 53,67. Você deve estar estranhando aqui o que é oferta promovida, mas, incrivelmente, é um dos raros casos que a oferta promovida é mais barata que os demais preços, tá ligado? Enfim, só corre e pega, porque normalmente esse jogo não fica nesse valor. Próximo jogo, meus amigos. Esse tem vídeo no canal. É o Double Dragon Guide and Rise of the Dragon. R$ 55,07. Esse aqui é pra galera das antigas, cara. Dá pra você jogar com os personagens clássicos, inclusive com a namoradinha, né? A Mary. Cara, é muito bom, muito divertido. Eu sei que tá um pouco caro, mas vale cada centavo. Tem ele aqui, tem vídeo no canal. Welcome to Paradise, meus amigos. R$ 77,10. Esse aqui não tem jeito de baixar, né, cara? Eu falei pra vocês que até, no caso, essa promoção, né, já estaria, já estaria, como ele saiu semana passada, já estaria no preço bom, mas continua com o preço alto, galera. Só lembrando que na Xbox Live Argentina ele tá R$ 35,00, então a minha esperança é que ele baixe por uns R$ 50,00, tá ligado? A versão completaça, né? Nem essa versão peladinha. Mas, enfim, o jeito é esperar, meus amigos. Ou se quiser arriscar já pegando esse valor. É um jogo que eu acho muito legal. Joguei bastante ali aqui, gostei bastante. Resident Evil 4, meus amigos, R$ 84,19. Galera, agora que eu lembrei de falar, tem alguns jogos que eu tenha mostrado aqui, talvez eles estejam naquela promoção de outono, acho que é, da... De outono, não sei. É uma promoção que tá tendo na live gigante lá, será que diabo de nome que eles deram pra promoção? Então, talvez alguns jogos que eu mostrei aqui estejam mais barato na Xbox Live Brasil. Então, dá uma olhada lá antes, tá? Você comprar, senão depois você vai me xingar. Pô, antes você falou que tá o jogo aqui e na live tava mais barato. Cara, eu não vou ficar parando pra olhar o olho, jogo por jogo aqui, pra ficar falando, pra ficar colocando aqui, ó, que tá mais barato na live, tá ligado? Mano, eu tenho faculdade pra fazer, eu tenho família, eu tenho um monte de coisa, não tá dando não, pai. Eu preciso ganhar dinheiro. Tem... Time is money. Próximo jogo e pra fechar, meus amigos, Lords of the Fallen Deluxe Edition, R$ 93,33. Esse aqui é pra um jogo que você gosta de sofrer muito, velho. Eu, sinceramente, eu arreguei. Sim, eu arreguei, eu dropei, não deu pra mim, é muito difícil. É como eu sempre falo, eu amo Souls-like, acho a movimentação uma coisa mais linda, mas não é pra mim. O dia que lançarem um hack and slash, com aquela movimentação linda, mas um jogo que você toma três porradas e não morre, que é mais justo na minha visão, aí eu vou começar a jogar, mas por enquanto não dá não, galera. Esse jogo que você leva um, dois hits e já morre, não é pra mim, sinceramente. Então é isso aí, meus amigos. Comentem aí os jogos que vocês vão pegar, que vocês pretendem pegar. Se vocês tiverem dicas, também comentem aí. Se você for encher a porra do meu saco falando que você não gosta dos memes, que você não gosta da minha edição, faz um favor pra mim, nem comenta, mano. Só mete o pé, vai seguir sua vida, vai ser feliz, porque, mano, eu não vou mudar o conteúdo do meu canal, tá ligado? Então, tipo, é mais fácil você se adaptar com o meu conteúdo ou seguir o conteúdo de alguém que você se adapte melhor, né? Que você se identifique mais e deixa aqui as pessoas que gostam do conteúdo do canal. No mais, meus amigos, se não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí, dá aquela porrada no sininho, deixa o like pra valorizar o vídeo e o canal, beleza? Grande abraço a todos. Old Gamers! 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 Legenda por Sônia Ruberti